E aí, bebês, tudo bem com vocês? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Warzone. Sim, eu preciso cortar o cabelo, que está desesperador, mas eu tô, né, me esforçando ao máximo pra manter a quarentena em dia. Enfim, segue o baile, tá? Ó, é o seguinte, a Bruen passou por um nerf recentemente, ela foi nerfada, o alcance dela foi diminuído. Nada que eu tenha sentido muita diferença, o Drizzi também não, que ele tava jogando bastante de Bruen, mas enfim, nerfaram. Nesse vídeo e nos próximos aí, vai ter uns videozinhos que ainda não teve esse nerf, tá bom? Só pra vocês saberem. Mas, de todo jeito, vocês não vão nem perceber a diferença entre um e outro, porque, mano, ainda tá muito funcional. Certo! Espero que vocês gostem, mais uma partidinha de Mini Royale, vale a pena ir até o fim, porque tá bem legal. Não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreve, mano. 50% das pessoas que vêm esse vídeo não são inscritas, é um absurdo, né? Então você se inscreve aí pra ser notificado sempre que rolar. Certo! Partidinha de Mini Royale, porque a gente tá sempre aquecendo a vida no mini Royale. Daqui a pouco aí, vai continuar o quadrozinho normal, como sempre. Fechou? É nóis, um beijo, tamo junto, só vamo e tchau! Bom vídeo! Escreve o Warhack no Fall Guide. O que é o Warhack? 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 O Warhack? O Warhack? É que na verdade você sabe que eu não tava escutando música, né? Que eu tava cantando, né? Que eu canto tão bem que parece até que eu tava escutando música, né? O objetivo é eliminar o áudio da caçada. Nossa, eu achei que você tinha colocado dois Spotify na tona. Alvos em ação. Nossa, ó a bunda! Eita! Caramba, que grosso! Tem cara caindo ali, ó. Alvo em Stubb! Toma a flag aí, mané. Eu fiz um copo de café pra você não morrer. Porque o copo de café me mataria, mano. Nossa, que arma mais. Caralho, eu tô lentão, lentão. Três dias pra reconhecer que arma que é no chão, velho. Então tá a multiplayer tá agora aí, não, mano? Não tá longe de onde? Caralho, cadê meu melhor amigo pra jogar Call of Duty comigo, mané? E ficar berrando, falando, caramba, você é chato, você veio criando meu dinheiro, você é chato. Tem que ficar matando o armário do lugar. O lugar é o batom no anãozinho, o batom no anãozinho. Joga anão no lixo, caralho. Salve, Victor Calipo. Valeu, meu querido, pelo apoio, mano. É nóis. Foi muito bem-vindo, mano. A gente passa tudo livre isso aqui. O bebê, você tem caixa, hein? Tem caixa, tem caixa. É, e a nossa bounce tá aqui do lado, trocando filha aí. Ah, meu amigo já tá jogando Fall Guys. Eu não jogo em Fall Guys. Eu nunca joguei Fall Guys. É, meu querido. Cheio aí, mas eu cheio de hack, viu? Cheio de hack, cheio de hack, cheio de hack. Cheio de hack, cheio de hack. Cheio de hack, cheio de hack. Joguei não pra ter hack, pra ter hack não pode, mano. Pois é, mano. Os caras conseguiram, os caras conseguiram estragar até um jogo inestragável. Quem alcantou? Ó, ali, meus caras tão aberto pra você aí, hein? Ali, 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 ali. Deixa comigo. Nossa, eu não tenho arma pra essa gente não, rapaziada. Não, eu não tenho munição. Meu Deus, que arma... Nossa, era uma SCAR. É uma SCAR. E eu tentando tirar um cara com uma SCAR e vai mesmo moer. Me dá um HS, amigão. Tá vindo um... Parou um quadriciclo aqui, ó. No pingue azul. Seguindo. 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 O Lips meteu... Ele dá help, ele dá help, guys. Vem, Lips, vamo lá. Vamo lá, Lips. Vamo together, Lips. Vamo together. Ó, parou. Ó, os caras no meu peixe. Lógico perto da rua. Também, tomei, tomei. Da direita, da direita, Lips. Doen. Nossa, minha mira, minha mira, rapaziada. Nossa. Atrás da caixa, atrás da caixa ali, ó. Tentei um... Tentei um... Mano, minha mira não chegava na cara. Foi na casa, tomou vários ali. Só que tinha o cara do outro lado, Lips. É, estamos sendo cercados, Lips. É, 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 é. A gente tava sem segurança ali, cara. Mata lá, mata lá, Lips. Mata lá, tu é bom. Tu é pica. Tô comendo que a gente compreendeu. Tô tentando ver que esse cara tá vindo pelas coisas. Não tá, não. Vem pra me levantar. Pode vir. Tá safe. Lincho! Pode vir, Lips. Tá safe, pô. Matei, matei o cara que tá... Ah, não tô com mal medo do teu? Tem mais um vindo. Tô vindo. Tá aqui, ó. Matei também mais um. Nossa, o Mogo veio correndo seco na arma. O que foi isso? Ah, lá em cima do prédio. Vai 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 em cima do prédio, vai em cima do prédio. Segura, segura. Tomei. Não tem opção, mano. Tem uma arma ali na frente. Tem uma arma ali na frente. Não tem opção, mano. O moleque tava de Red Shield, mano. É. O seu aliado entrou no Gulag. E a metralhadora de 200x. Vai garantir remobilização. Eu tava com 700 de DPI. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. E eles vão lhe dar para uma chance de remobilização. Eu já comi 200x. Mas ele fica mudando aí. Resetando pro... Pro mais básico o tempo todo. Não sei porquê. Mano, o pau está comendo aqui ainda, viu? Quem de vocês voltar do Gulag. E aí o bagulho tá louco. Não, mano. Tô voltando. Tô voltando. O ratão é mó fusão, mano. Nem jogou fogás comigo. Jogou o pau comendo. Preferiu fogás com ele. Ah lá. Eu vou fazer Big Sony. É, mas deu certo o Big Sony ou não? Pagou o helicóptero ou não? Não pagou o helicóptero não, mano. Não pagou não. Não pagou não. Uma olhinha. Uma olhinha, uma olhinha. Uma olhinha de helicóptero. É dinheiro, hein, mano? Então deu 35 mil dólares. Moleque, a treta tá... Eu não tô fazendo nada. Tô esperando a treta vir até mim. Lips, pode ir lá. Pode ir lá, Lips. Vai chegar suas coisas. Vai, 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 vai. Eu peguei já. Ah, já peguei? Então tá safe. Tem bastante loot ao meu redor aqui, viu? Tem bastante placa aqui também. Bastante placa. Tem dois caras no pitoco. Tem muito cara no pitoco. Tem dois caras no pitoco. Não é muito não. Não, mano. Ah... Mas... 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 Nossa, lascou. Tô trocando com o squad inteiro aqui. Puta, não vou conseguir no meu loot, né? Consegue aí no meu loot? Consegue, consegue. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Os caras tão por aqui, ó. Tão por esse skin de vermelho aqui, ó. Tem medo na área. Espera que eu não sei far away. Far away, too far to fucking away. To fire, too way, too far to way. To fire, too way, too far to way. To way. Tem que mandar um LST aí, atendi. Seguindo por aqui. Qual foi, mano? Tem o drone que atira ou não? Não, não. Cuidado. Esse foi? Ó, amigo. Depois eu vou falar com a missão. Você, é meu amigo. Acabou a missão. Se eu tenho alguém que é meu amigo, eu tô. Tem ali, ó. Não tem uma missão de assalto, Olipse. Eu tô marcando ali. Os caras tão parados lá ainda, mano. Ah, eu tô tomando lá de downtown. Rodrigo tá tomando lá de downtown. Recuperei a munição com meu pau. Desculpa, pessoal. Me empolguei. Os caras tão atrás dos pitocos deles. Tem munição em algum lugar aí? Tem munição em algum lugar? Tem, mas eu não... Mas tá perto pros caras. Tem aqui, ó. Médio calibre aqui. Eu queria pegar também. Tá fechando o gás, eles vão ter que correr. Nossa, eu não consigo não. Esse gás tá muito rápido. Fudeu. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Morrendo. Tá correndo ainda, mano. É um longo caminho pra zona de segurança. Vamos parar. Não, 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 não. Morremos, morremos. Nossa, isso tá numa bunda muito larga do gás, mano. Sniper me dando aí do outro lado. Inimigos na área. É, foi aquele cara que atirou em mim quando tava no ar. Dá pra gente pegar aquele carro ali, ó. Vamos nesse carro e a gente pega o carro. A gente tem rodas aqui. A gente tem rodas aqui. Eles estão indo pro carro. Tem um aqui, ó. Fante inimigo acima. Atrás esse bagulho. Eu não consigo pingar porque alguém pingou lá no fundo. Tomara. Tomara que eles vão pro carro. Vai, 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 vai. Não foram pro carro. Não foram pro carro. Derrubei, derrubei o sniper. Sniper eu derrubei. Vem rápido, vem rápido, vem rápido, vem rápido. Tem mais um. Na ponte. Tem um bad eliminado. Vai, 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 vai. Pisa! Moleque, tô com oito kills. Celo. Eu tô com uma. Incrivelmente beautiful. Bote inimigo acima. Vou descer aqui porque, né? Ó, carinho na frente, carinho na frente. Derrubada. Tem shield, foi. Mas eu tô sem bala, rapaziada. Aqui na direita. Esse carro, mais um, mais um, parece, ou eu tomei do lag. Eu não tiro esse cara aqui, vou dar cobre aí. Não vejo nenhum se tem gay aqui. Eu tô marcado aqui. Peguei balinhas, peguei balinhas. Eles reveram alguém na sala de atrás de vocês, hein, mano. Tava com um pintinho vermelho. Tô pegando no radar. Tá na minha direita, aqui dentro, tá aqui dentro, em cima da gente. Tá na escada numa partida direitinho, assim, ó. Indo por aqui. Ai, o gás chegou! Ah, o gás. O gás chegou. Não espero. O patifino. Ih, ele morreu. Tá aqui, ó. Tá eliminado. É milinado. Ó, rapaziada, é isso aí. É perdi minha mata. Me too. Eu só queria ter um pé do tamanho de um pau de mesa. Não, eu queria munição de assalto, mano. Como é que vocês estão de munição de assalto? Só pra eu saber aí. 180 e poucos, velho. Tô vendo? Ah, misturou, misturou, misturou. TT1. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Alips! Deve ter mais um por aí. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Eu tô deitado. Tá, não. Tá sentado. Alips, eu tô no negativo. Ai, não. Todo mundo do outro lado, do outro lado. Das casas, das casas, das casas. Ai, 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 ai. Linde em mim. Tu gosta que em mim, beleza? Certo. Aqui dá pra me rilar, Drillie. Drillie, me rila aqui. André, me relaxa. Sem tempo pra isso, vamos. Obrigado. Tem que levantar, Alphelipe. Tem caixa e passa ali atrás. A gente vai ter que correr. Ah, já acabou o bulaque, Drillie. Eu tava com 12k no meu loot, guys. Tem que ter muito dinheiro aí no meu loot. Tem pra nossa direita. Mascaria aqui. Sabe o que não tem, Lips? Não tem Patife. Porque o Patife morreu. Ah, isso que é muito curpe, né? Asconverge. Mantenha a pressão. Um deitado. Um eliminei lá. O Krag está perto pra esquerda, Lips. Encara em cima do morro, ali na esquerda. Ouvi tosse, hein? Seguindo. Vai, massa, fila da... Agora é essa pedra, Lips? Já tá ligado? Tá, tentando. Vem carregado. Vem viajar, ataque. Ih, 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 ih. Esse cara vai tá em shop. Foi, 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 foi. Bando de otário! Mano, é vocês dois x1, x2, hein? É dois x1, x2. Segura, Lips. Não roxa. Não, tô ventando. Do not to rush, do not to rush. Vou ver se eu acho que vai... Você pegou a caixa de placa, não? Peguei, tô aqui, ó. Não, não tô precisando, Lips. Não, não tô precisando, Lips. Eu até esqueci, não vai pegar aí. Eu vou pegar também. Pô, não compensa dar uma camperada aqui nesse cantinho? Eu acho que eu vi aqui, ó. Aqui mesmo, no verde. São dois squads. Dois squads, dois squads. Atrás do carro ali tem um cara. Não perde, não perde. Já vi cara aqui. Tem um. Esse é o duo, esse é o duo. Tá, aí o outro tá sozinho. No ping azul ali, pô, tem um. Tá levantando o cara ali, pô. Não pega, mano. Tá tudo atrás da árvore ali, o cara. Hum, é. Red Strike foi pro limbo, meu irmão. Aí, boa, boa. Ó, o outro aí, ó. Então é vocês dois contra dois em squads diferentes. Ele correu para a direita, Drizzy. Ele correu, ele correu. Sim, ele passou pra aí, ó. Limpos, o Drizzy pega esse cara, crava o outro. O gás vai fechar nele primeiro. Tá na zona segura. É, ele saiu já. Tá na vida. Nossa. Falta o outro agora. Adeus, club Oh! Isso é barra! Está dentro! Ele está pra mim! Como? É?